Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Notebook DM. Hoje vou testar o Destiny 2. Um novo mapa, parece, tá? Eu baixei de graça, eles mandaram um código pra mim, né? Porque eu tenho cadastro lá na plataforma. Então, a mesma plataforma do Overwatch e do Diablo 3, né? É Battle. Esqueci o nome da plataforma. Agora, a coisa pergunta aí nos comentários que eu respondo, ok? Porque agora deu um branco aqui. Deixa eu aguardar iniciar o jogo aí, demora um pouquinho. Eu joguei um pouquinho aqui só pra ver como que era, pra testar, né? Eu tava tentando fazer o After Banner pegar e até agora não pegou, né? As informações não aparecem na tela pra vocês aí, nem pra mim. Então, vamos lá. Vou criar um novo guardião aqui, né? Pegar esse aqui. Aqui eu tô gravando no Acer Nitro 5, ok? Já deve tá no título, mas é melhor falar, né? Não tem um SSD, tá? O notebook está como foi... com a mesma configuração de fábrica, vamos dizer assim. Vou pular aqui. Deixa eu ver se consigo abrir as configurações pra vocês verem. Vídeo. Tela cheia. Aqui já tá otimizado pela NVIDIA, tá? Pra quem quiser, utilizem, porque é bastante... É... É... Benéfico, né? Vamos dizer assim, que ele já otimiza pra vocês. Vocês que não sabem mexer muito na placa de vídeo, esse tipo de coisa, É... Vai no... NVIDIA Experience, Aí você clica no jogo, detalhes, aí vai aparecer, sei lá, otimizar o jogo, algo do tipo. Ele otimiza pra você da maneira que você vai ter melhores resultados. Mas aqui, como que é um teste, eu não vou deixar assim, tá? Porque eu também tô achando a minha fraca, muito baixo aqui, ó. Né? As configurações estão desligadas, tá tudo muito... 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 Vou colocar aqui no mais alto. Vou aplicar, cadê? O botão de aplicar aqui. Aqui embaixo. Apliquei. Som. Vou baixar o diálogo aqui. É... A música eu já baixei. Aqui tá tudo ok, jogabilidade. Eu precisaria achar o mouse aqui pra... Exibir FPS, tá? O FPS tá aqui, ó. Do lado direito, bem pequenininho, tá, gente? Infelizmente, como que o... O After Banner não quer funcionar, eu... Pelo menos o jogo tem como mostrar o FPS pra vocês. Queria mostrar mais coisas, né? Temperatura, esse tipo de coisa, taxa de uso da memória RAM, VRAM. Mas infelizmente não tá rolando. Tá em Full HD, tá a tela cheia. V-5 desligado, limite de quadro desligado também. Tá em 200, na verdade, aqui. Acho que é até o máximo que vai. Mas saiu. Mas foi pro jogo sozinho. Vamos nessa. A gente tem que achar o Zavala, a Ikora e o Gator. Deixa eu ver se tem... Ajuste de brilho, vou deixar assim mesmo. Aqui, mouse. Cadê a sensibilidade da câmera? Sensibilidade da mira. Deixa eu deixar desligado. Ligado, qual fica melhor? Eu não sei. Já como está, vambora. Cadê o jogo? Aqui é o inventário, né? Personagem. Então, não tem nada, nada, nada. Ok. 40 FPS aí, tudo no alto, tá? Ó, a jogabilidade tá ótima até agora. Ó. Eu já joguei esse jogo no VX15. Quando eu tinha o VX15. Infelizmente, como eu apaguei muita coisa do canal. Eu tive que apagar o canal pra não perder ele, né? Não perder o nome. Então, muitos vídeos se perderam. Deixa eu ver se tem que pegar alguma coisa aqui. Aqui é o comandante Zavala. Civis, apresentem-se nos pontos de evacuação. Guardiões, reúnam-se na praça. Nossa cidade não irá cair. Vai ser um encontro rápido. Vai ser um encontro rápido. Cadê o cara? Meu arsenal tá aberto pra você. Siga o caminho daqui. Vai levar você através do hangar até a praça. Eu não tenho certeza. Quero terra. Dê terra aí. Não tem outra arma. A gente devia pegar uma arma aí, Ernesto. Só tem fuzil. Será que presta isso aqui? Então, é só um jogo teste, tá, gente? Eu não costumo jogar, não. Porque hoje em dia eu já não gosto tanto de jogo como eu gostava quando eu era menor. Também não dá tempo, né? A gente sempre tem que estar estudando. Buscando novos modelos de notebooks pra trazer pra vocês. E tem outros trabalhos também. Ah, tem modo rajado aqui. Esse jogo aqui é bem, bastante legal. Depois da Black Friday eu vou trazer mais jogos pra vocês, tá? Eu já comprei alguns na promoção aí, Rust. Sexta-feira. Sexta-feira 13, né? E BF1. BF1 eu gosto bastante desse estilo de jogo de BF1. Não sei jogar muito, mas agora dá pra aprender. Já que ele é meu, né? Dessa vez. Que eu tinha de teste, né? A área de evacuação 77 em efeito. Isto não é um treinamento. Todos os civis devem se apresentar às áreas de evacuação imediatamente. Caraca, pareceu do nada. O cara tava camperando ali. E aí? Vem, agora dá pra aprender. 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 Cara, eu sou um escudo, pô. Cara, eu sou um escudo. 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 Deixa eu ver pra onde que eu vou agora Só podia ser por aqui, né Tentar subir de novo Agora consegui Ok, meu fantasma fica marcando esses cabais como legião vermelha Vigora, o que você sabe? Soldados de elite, impiedosos Rumores dizem que nunca foram derrotados Até hoje, hoje, eles encaram os guardiões Mas a vala, eles estão atacando o viajante O viajante pode esperar Nós protegemos nosso povo a todo custo O viajante, o que é aquela coisa que estão fixando nele? O viajante pode pegar Nossa, quem derrubou aí? A multiplayer agora? Aí, gente, bacana, o pessoal entra pra ajudar aí. Deixa eu pegar um lugar pra ficar mais protegido aqui. Deixa eu pegar um lugar pra ficar mais. Deixa eu pegar um lugar pra ficar mais. E acabou a unição. Ai, caraca, ferrou. Essa legião vermelha vem treinando. Nós somos os melhores. Vamos segurar esta via. E saiam seguros. Não deixem eles passarem. Não deixem eles passarem. Três evacuações estão lá atrás. Vamos segurar aqui. Aquela nave de comando é próxima da minha vida. Vixe, fique dentro do vento. Mais Vejão Vermelha! Mostre do que somos feitos! Vixe! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o resultado aqui. Quem quiser entrar no grupo, tá aí abaixo. Só entrar aí. Vamos trocar ideia lá no grupo. Não só comigo, como diversas pessoas lá que entendem bastante do assunto. Tchau. 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 Tchau.